Porque o Paulistão já começa as decisões da equipe do Palmeiras e também do Santos. O Santos é o primeiro, né, do Vitor Hugo, tá torcendo pra vencer a equipe do Red Bull Bragantino. Duelo difícil pra equipe do Peixe nessa fase semifinal. Aliás, a equipe do Santos conta, né, com um jogador que foi contratado em dezembro do ano passado, que é o Reiner. Esse aí que aparece nas imagens, chegou o Santos com um olhar de desconfiança, o atleta de 28 anos foi ganhando aí a confiança não só do técnico, mas o apoio da torcida e tem sido um dos principais nomes da equipe semifinalista. Além da velocidade, ele vem se destacando pela polivalência, pois ela terá o direito de origem, mas também joga pela canhota. E com o Reiner à disposição, o Santos enfrenta então amanhã, às 8h30 da noite, a equipe do Bragantino. O próprio Reiner fala sobre essa confiança e acredita que o jogo vai ser lá na casa do Corinthians, na Arena Neoquímica, mas o Santos é quem vai jogar e conta com o apoio da torcida. Estou colhendo frutos de um trabalho bem forte que eu venho fazendo e isso é bom, esse destaque é sempre bom. Bom que o trabalho que você está exercendo está fazendo bem. Já atuei de lateral esquerda algumas vezes, não vejo dificuldade. Às vezes para enquadrar o corpo, para dar um passe de esquerda mais forte, para ajudar o companheiro, mas a gente vai acertando isso aí, não vejo dificuldade. Me ajuda bastante, me orienta bastante nos posicionamentos, no ajuste de corpo, então ele me ajuda bastante. A casa cheia com certeza vai estar, porque a torcida do Santos não dá para falar essa palavra, mas acredito que seja casa cheia, independente do lugar que a gente jogar, a gente vai estar preparado e vamos fazer um bom trabalho. Bom, e para quem não sabe, é jogo único, né? Se ficar aí, é claro, empatado no tempo normal, vai para as penalidades, meu amigo. A GEMOção, Santos e a equipe do Bragantino. O Bragantino que vem fazendo não só esse campeonato, mas os últimos anos aí, também de encher os olhos do torcedor de Bragança Paulista.